A ideia é, eu preciso já me imaginar num tipo de situação aqui onde eu não teria pra onde correr. Isso já é uma perspectiva diferente. Porque se eu tenho pra onde correr, e me dá a chance de correr, eu vou correr. Então vamos imaginar, a Sara tá vindo com uma pessoa me abordar, então ela vem e bota as duas mãos nos meus ombros, vai Sara. Exato, pode empurrar pra parede, vai. Ó, pode manter, vai. Não é fácil sair daqui. Mas se eu só agachar um pouco, eu já saio. Quando a Sara faz força, ela um pouquinho solta a base, sabe? Isso pode empurrar mesmo. Se eu tentar sair forçando contra a força dela, eu não vou sair não, empurra mesmo. Ó, empurra. Ó lá. Então nesse momento eu tenho que ceder, ou seja, agacha um pouquinho, dobra a perna e saio. Beleza? Isso aqui já é algo muito importante. Outra coisa, se ela faz o agarro no meu braço, aqui agora tá, Sara. Ai, empurra. Já é diferente, eu não vou conseguir sair por baixo. Eu poderia sair de duas maneiras. Uma seria jogando as mãos dela pra cima, ela empurrou lá de novo. Outra seria jogando as duas mãos por dentro. Beleza? Isso, insiste, insiste, insiste. Joga o braço. Exato. Vamos. Agora tira e sai. Sai da parede. Vamos. Pumba. Exato. A defesa da pessoa, a gente nunca sabe realmente como a pessoa vai agir e reagir. Porque às vezes ela vem de um jeito, você reage e ela troca a abordagem. Tem gente que vai te abordar aqui, tem gente que vai te abordar aqui, tem gente que vai te abordar, como tu falou, aqui, aqui, vai falar foto. Até então, distância, braço, um braço de distância. Nessas vezes a Márcia agarrou no meu braço. Isso acontece muito na abordagem, principalmente com as mulheres, meninas, que às vezes vem alguém que você não conhece e faz isso. E com força, né? Com o homem, ele é muito comum. E quanto mais força a Márcia faça, ali, vai, Márcia, pode travar, braço também, forte. O que eu vou fazer, ó? Se eu sentir que dá pra tirar aqui, beleza. Chega uma hora que vai ficar difícil de eu sair pra cá. Então, ó, isso aqui simplesmente, ó, já coloca a Márcia na situação bem ruim. Se ela não tirar a mão, quebra a munheca dela. E aí vem os detalhes. Não adianta eu querer girar aqui e fazer pressão aqui, não. Primeiro eu fecho a mão no meu peito. Ou no meu peito aqui, ou seja, eu tenho que trazer ela pra mim. E eu vou forçar pra baixo, você vai tirar a mão. Exato, é a melhor defesa. Se você ficar fazendo força, imagina eu aqui a Márcia fazendo força, você vai acabar rindo de joelho, vai. É, é melhor tirar logo. Então, vamos fazer o seguinte, Márcia, deixa eu agarrar aqui. Você vai trazer esse braço por cima, aqui, ó. Tá vendo como você fechou aqui, ó, já tá. Junta a mão com a mão, dá a mão na sua outra mão. Assim, ó, pega. Assim, ó. Assim, você vai estar mais forte. Assim, ó. Fecha, fecha, fecha. Exato. Então, vamos lá, voltou. Ó, junta, junta, puxa pra você a sua mão. Sua própria mão. Puxa pra você. E joga pra baixo. Vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. Ó, aqui, ó. Se eu continuar, aqui, abre. Ou eu vou tirar, ou eu vou cair de joelhos. Se você sentir que eu vou entrar com pressão, é relaxa a mão. Relaxa e tira. E vamos relembrar só. Fizemos mão no ombro, não vai? Mão no ombro, a gente viu que eu posso sair simplesmente agachando e tirando a cabeça por baixo. Na parede também. Tanto de um lado pro outro. Isso, porque se não tem parede atrás, ela botou a mão no ombro e eu, pum, saio. Mas, às vezes, acontece na parede. A Sara agora veio com as mãos pros braços. Tá difícil. Uma. Ela manteve. Vai, Sara. Tentei lá, ela endureceu. Uma. Ou até mesmo com as duas. Ó, aqui, ó. Ó, ela tá insistindo, fazendo força. Braço, ou seja, o braço que tá aqui eu já vou pegar. E agora eu vou tirar essa. E aí eu abraço ela aqui. Por quê? Abracei ela, dominei ela aqui, ela cai. Vou girar bem devagar, assim, Sara. Pode sentar no chão, só sentar. Isso aí. Muito bom. Já vai aprendendo e se protegendo a caída, né? Então você vai jogar essa mão aqui no meu próprio braço por fora, agora, por fora. Exato. Faz um agarrinho aqui, ó. Exato ali. E essa agora você vai fazer aqui na mão. Você vai tirar lá por dentro. Vai, tira. Abraça aqui por cima do meu ombro aqui, ó. Isso. E cola aqui, ó. Quanto mais você abre essa perna lá, essa perna bem lá fora. Vai, 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 vai abrindo. Chega lá pra cá. Vai tirando ele. Desculpa ele. Epa! Você vai abraçar aqui por cima do ombro. Isso. E chegar aqui, ó, Marcia. Beleza? Isso. Girou, só abrir a perna lá. Vai. Essa aqui já tá. Essa. Você tem que girar. Você vai fazer isso aqui. Abraça lá. Abraça. Abraça. Bota a perna lá e gira. Gira, gira. Beleza. Chora, turma. Chora, doidinha. Bota a perna lá e gira.